Música Em clima de festa e confraternização, os amigos do churrasco Filé na Tábua se reuniam mensalmente para manter a tradição e fortalecer os laços de amizade. Eu estou aqui com o Guzarelo, ele é o churrasqueiro oficial, não é isso? Conta pra gente qual é o segredo de fazer um bom churrasco, escolher uma boa carne para fazer a alegria dos amigos aqui. Bom, a boa carne tem que escolher logo pela carne de qualidade, né? Então a gente compra isso no mercado ideal, aqui em Timbó. Ele escolhe um a um, sabe? Ele vai guardando e vai fazendo só o melhor que ele tem lá. Então não tem um churrasco a menos de 660 gramas. Então a gente vem ali, é 50 peças, não mais, sabe? Então a gente faz isso todos os meses, né? Já está no quarto mês que nós estamos fazendo essa carne. Então é o prazer, não é muito lucro, sabe? Mas o prazer de estar no meio de todos os amigos, é isso aí que a gente tem. É o churrasco dos amigos. E depois de escolher uma boa carne, o que vocês fazem daí? Qual é o próximo passo? O próximo passo tem que ter, saber assar, né? Tem que colocar no calor certo para poder assar uma carne bem legal, né? Se for um pouco fogo, ela fica dura, né? Tem que ter um bom tempero e uma carne de qualidade, e um bom fogo, e aí tudo certo. Agora a gente vai acompanhar como ele faz o bom churrasco para os amigos aqui. Churrasco bom, chimarrão, fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco bom, chimarrão, fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Estou aqui com o Ziquinho e ele vai contar para a gente como surgiu a tradição desse churrasco entre os amigos. Uma boa tarde a todos. Nós, amigos dos churrascos, reunimos aqui no sábado à tarde Nós, em seis, sete, nós estamos aqui, nós aqui presentes, sempre Uma vez por mês fizemos churrasco na tábua Muito sucesso Garanto que todas as pessoas estão aqui agradecendo pelo tamanho do churrasco que nós temos Essa tradição vai continuar há muito tempo Como surgiu esse grupo, a ideia? Foi para manter as tradições? Sim, surgiu no final de semana que nós estávamos todo mundo reunido Numa festa de uma escola Aí nós pensamos em reunir, fazer uma festa que nós estamos hoje aqui reunidos, todo mundo junto Existe a festa de igreja, a festa de escola E nós pensamos em fortalecer, fazer uma comunhão entre todos os amigos que nós estamos hoje presentes Então foi a partir de uma reunião em igrejas, em festa de escola? Tenho sete amigos sentados dentro de uma mesa, comendo churrasco no local Aí surgimos na nossa amizade que nós estamos hoje aí, presente aí Muito obrigado E eu peguei o Ingo Berti no flagra, comendo um filé aqui Como é que está esse filé? Está gostoso? Muito bom E o que você tem que falar desse evento? Você participa com seus amigos aqui? Foi a quarta vez A intenção é de participar no máximo 55 pessoas Vai se renovando, né? Pessoal às vezes, se um não pode, o outro vai Mas no máximo é chegar a 55 pessoas Nada mais do que isso Estou aqui com o delegado Gilberto Que nas horas de lazer, ele se reúne com os amigos Os amigos do churrasco filé na tábua Não é isso, seu Gilberto? Exatamente Uma vez por mês nós temos um grupo de amigos Que se reúne aqui no Complexo Esportivo E que festeja e saboreia o filé na tábua Resgatar essa tradição que temos na nossa região Mantê-la viva Aliás, muitas coisas devem ser mantidas vivas E esse grupo de amigos se reúne uma vez por mês E festeja, saboreia o filé na tábua Isso, e é legal essa integração dos amigos Vem aqui conversar, extrair Muita coisa interessante surge Muitas histórias, muito papo Muito papo bom Muita novidade Na verdade é um estampamento diferente Que nós temos uma vez por mês Essas pessoas se reúnem E esse dinheiro que vocês ganham aqui com esse evento O que vocês fazem? Bom, uma parcela desses valores que nós oferimos aqui Ele vai ser doado ao Ancionato A pretensão do grupo Eu estou aqui com o Lucas Ele também participa do churrasco entre os amigos Lucas, conta pra gente um pouquinho como é Vem aqui, como fraternizar com os amigos Ó, a gente vem toda semana participar da festa Assim, de vez em quando sai uma festinha Uma churrascada Então, uma vez por mês acontece o churrasco dos amigos Então isso é pra pegar e confraternizar todos os amigos Que participam o mês todo Assim, de algumas festividades que a gente faz aqui Pra pegar e reunir todos eles numa vez só, né Então isso é uma alegria pra mim Pra muitos que estão participando aqui hoje também Tudo bem que, apesar da chuva de hoje Não tá todo mundo reunido como tava na última vez Mas sim que isso é uma alegria pra mim E pra muitos amigos que a gente tá batendo um papo aqui Eu sou como, tô participando, sou novo ainda Eu sou presidente de um clube de bolão lá do 9 de Maia No clube Urdina A gente trabalha lá, trabalha aqui Conhecidos por um monte de locais Então a gente pegou e participou até do municipal esse ano Tiramos o segundo lugar, só perdemos uma partida em casa Empatamos uma partida em casa e perdemos uma fora Isso é pra contagiar toda a alegria nossa Que a gente tem aqui pelo bolão E é uma coisa que a gente comenta, assim Quando estão os amigos na rodada de cerveja O que que acontece durante a semana, né Então esse churrasco aqui é uma alegria nossa Pra fazer, contar tudo o que que a gente tem durante o mês todo Véi, você queria que você contasse um pouquinho Você participa desse evento entre os amigos Do churrasco do Filé na Tábua com os amigos aqui Olha, a gente começou, isso é a quarta ocasião Que a gente realiza esse evento Era pra ter iniciado com 30 e só 30 Mas foi ampliado pra 50 É um congraçamento muito legal, né A gente, na verdade a questão é Contar a história, brincar Todos nós temos as nossas tarefas Umas mais águas, outras menos Mas o importante é que esse sábado, ao mesmo dia que você vem aqui É muito legal, a descontração é muito grande E nós agradecemos a vocês Da televisão, do jornal do Médio Vale Que vocês prestigiam esse tipo de evento Vocês devem continuar fazendo isso Isso é muito importante pra comunidade Porque a gente tem certeza que as pessoas Ao serem vistas, também vão convidar vocês Pra investigar eventos, outros Eu agradeço a oportunidade de estar fazendo essa declaração pra vocês Muito obrigado Eu estou aqui com o Nazato E a gente estava conversando ali Já fiquei sabendo que ele vai ser vovô Conta pra gente como é essa empolgação dos amigos Chegar aqui e contar É uma grande história Através de tudo isso E ser avô é uma grande alegria Mas esse nosso churrasco que acontece aqui É uma confrontação muito legal Porque todo tipo de história acontece aqui E isso é bom E a gente convida ao pessoal, ao público Que venha nos prestigiar E é uma grande honra nós termos isso aqui E temos uma divulgação Nós temos um grupo que forma esse amigo do churrasco E a gente vai divulgar em primeira mão Que a gente tem uma definição disso tudo Nós vamos doar 20% do nosso lucrinho O azio Tá entendendo? Essa é a nossa O nosso objetivo E o resto É um pouquinho O lucro é pouquinho É mais pra Angariar amigos Formar família É o que eu tenho a dizer, sabe? É muito bom Bom, e agora chegou a hora de virar o filé Bom, seu buzarelo Como que você sabe a hora certa de virar o filé Pra ele ficar no ponto? Aí ó Aí o segredo Quando começa a sangrar a parte de cima Aí você pega no lado onde não é o minhão Aí você esperta ele E vai virando lentamente O outro lado Entendeu? E assim é o segredo dele Até o final E me soltei pelo pago E hoje tem uma prenda Para me fazer afalo E quando vier um diazinho Para enfeitar nosso mundo Mais alegria vou ter E se ele me perguntar Então seu buzarelo Já tá pronto aqui? Tá no ponto Pra você comer e deliciar o bonito churrasco Vai aqui ó Obrigada Agora eu vou ver se realmente É gostoso esse churrasco aqui então É isso que o velho gosta É isso que o velho quer Realmente esse churrasco aqui tá maravilhoso Todo mundo tá de parabéns aqui Eu nunca tinha experimentado um churrasco tão saboroso como aqui Chimarrão, fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer